E você que vai fazer umas comprinhas, que tal dar uma passada na muralha dos tapetes orientais do Morumbi Shopping? É isso aí pessoal, você, nós acabamos de abrir uma loja pro Morumbi Shopping, aqui no Morumbi Shopping pra você. Você que não conhece a nossa loja, nós estamos no piso superior, loja 116, com preço campeão pra você. Vamos mostrar agora, Débora? Gabê tem tanta opção pra deixar a casa bonita, colorida, com vida. Nós acabamos de receber mais de 5 mil metros de Gabê. Esse tem quanto, hein? Olha, essa medida pra sala de jantar, 3,5 por 2,5. E virando pra lá tem quanto? 3 por 2, a medida 3 por 2 pra sala de jantar. 3 por 2, e desse outro lado tem quanto? Agora ali, aqui no meio, 2 por 1,5. 2 por 1,5. Passadeira de Gabê também, gente. Passadeira de Gabê, de 2 metros, 2,5 e 3 metros. Estoque é fantástico, hein? 1,70 por 2,40. Naquele canto ali, 1,70 por 2,40. Isso aí. Tem redondo também, tem quadrado aqui no meio. Gente, tem tanta opção de Gabê, é só escolher a vontade, o pessoal vai te orientar também. 2 por 2. 2 por 2 redondo. Quadrado também, a gente tem que ir embaixo aqui, olha, aos quadrados. Quadrado, 2 por 2. E a produção campeã com o Kilim Gabê, olha, apenas 2 pagamentos, que eu vou mostrar aqui agora, 2 pagamentos de 20 reais. 2 de 20, esse tem quanto de medida? 61 por 1,22, 2 de 20, olha. 2 de 20 pra cá, agora 2 de 25. 2 de 25, 69 por 1,37. 69 por 1,37. 2 de 30. E 2 de 30, 92 por 1,52. Tá barato, hein, gente? Barato. Agora ali, tem 2 de 50. 2 de 50, 1,80 por 1,20. 1,80 por 1,20. Tem muito mais promoção, é só conferir. Morales Tapetes Orientais. É isso aí. Aqui, no Morumbi Shopping, tem no Eldorado, tem no Jardim Sul, segunda a sábado, das 10h às 22h e domingo, horário de shopping. É isso aí, pessoal, olha, não esqueçam, domingo nós estamos aguardando você, preço, condições, campeão, a grande quantidade de Gabê. Telefone daqui qual é? Telefone daqui. Do Morumbi. 2,40, 8, 8, 5, 5. Morales Tapetes Orientais. Domingo eu tô te aguardando. Aproveite, vem correndo pra cá, Morales. Pessoalmente.